Cruzeiro no ataque, Vitor cruza da direita, a defesa afasta, mas Palinha pega o rebote e chuta no canto, Darley defende. Aí Dinho experimenta de longe, e ela passa longe. Depois Carlos Miguel, pra fora. Na cobrança de escanteio, Luciano cabeceia por cima. Mas aí a Hilton passa para Palinha, passe perfeito, Palinha chuta no canto e abre o placar. 1 a 0, Cruzeiro. Pouco depois, Roberto Gaúcho lança Paulinho, Darley sai do gol, mas o atacante dá o toque para a rede. 2 a 0 para os mineiros. No cruzamento da esquerda, a Dida se atrapalha todo, mas consegue pegar a bola. Aí Goiano cobra a falta, Emerson de cabeça coloca no canto, descontando para o Grêmio. 2 a 1 no placar. Cruzeiro no ataque, Leto vai até a linha de fundo e cruza. Palinha dá o toque, a bola bate na trave. Final, Cruzeiro 2, Grêmio 1. Impressionamos bastante a equipe do Cruzeiro, mas infelizmente não conseguimos o gol que nos desse o empate e ter mesmo a vitória. Mas eu acho que na equipe foi bem, no segundo tempo. Só não conseguimos fazer os gols. O Cruzeiro está jogando bem, está mantendo a regularidade, está vencendo os adversários difíceis que tem pela frente. E está conseguindo os 3 pontos sempre, isso é importante. E por isso o Cruzeiro hoje ostenta essa posição que é muito boa.